Quaresma de São Miguel com a Fundação AES Trigésimo Sétimo Dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cede o nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. E instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre eles o seu império. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Trigésimo Sétimo Dia Do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 9 a 11 Ora, eu digo-vos, se alguém se divorciar da sua mulher, exceto em caso de união ilegal, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe, se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se. Respondeu-lhe Jesus, nem todos compreendem esta linguagem, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Na vida de todos os cristãos, deve produzir-se o fruto da castidade. Como escreveu o Papa Francisco a respeito de São José, a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna-lhe infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive é de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. Deste modo, quando se produz no coração o fruto da castidade, a pessoa é capaz de amar mais porque ama com toda a liberdade. O objetivo de quem ama castamente é a doação de si próprio em que busca a felicidade do outro sem subjugar. Deus purifica o nosso coração e quando aprendemos com São Miguel a deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, então entrevemos o caminho da castidade. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rugai por nós São Miguel Rugai por nós São Miguel, cheio de graça de Deus Rugai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rugai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rugai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rugai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade Rugai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rugai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rugai por nós Rugai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rugai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rugai por nós São Miguel, luz dos anjos Rugai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rugai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz Rugai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento de vida Rugai por nós São Miguel, socorro muito certo Rugai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rugai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rugai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rugai por nós São Miguel, nosso príncipe Rugai por nós São Miguel, nosso advogado Rugai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós, Senhor Rugai por nós Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém 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 Amém. 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 Amém.